Escuta essa! Cada zebra possui seu próprio padrão de listras, assim como as pessoas têm suas próprias impressões digitais exclusivas. É apenas um mito ou é a verdade? O que você acha? É verdade! Listras em cada zebra formam um padrão único, por isso é impossível encontrar duas zebras exatamente iguais. O elegante padrão preto e branco serve como uma ilusão de ótica para confundir e assustar seus principais inimigos, predadores e insetos irritantes, como moscas tsetse ou mutucas. Esses animais provavelmente estão cientes de como são fabulosos porque passam um bom tempo se limpando. Então se você vir duas zebras próximas uma da outra, elas não estão se mordendo. É uma rotina de beleza amigável. Ao contrário dos humanos, elas não podem se coçar sozinhas tão facilmente, então tiram-se pelos soltos uma da outra. E eu faço isso. Embora vivam em rebanhos, elas geralmente criam grupos familiares menores, um macho, várias fêmeas e seus descendentes. E cada membro desse grupo é único quando se trata de seus padrões de listras. Todos os morcegos são cegos. Você acredita? Não, é só um mito. Ser cego como um morcego é uma figura de linguagem. E vem da suposição de que esse mamífero não pode enxergar corretamente. Nos tempos antigos também conhecidos como antes do século XXI, as pessoas costumavam acreditar que os morcegos eram cegos por seus estranhos padrões de voo. Muitos usam ecolocalização para voar, mas ainda assim todos enxergam. Mais um. As lagostas são monogâmicas e ficam juntas por toda a vida. Verdadeiro ou falso? O que acha? Desculpe acabar com romance, mas é apenas um mito popularizado por um famoso programa de TV. Na vida real, lagostas não são monogâmicas. Os machos dominantes acasalam com várias fêmeas. E então, uma por uma, desaparecem. Apenas para reaparecer em uma mesa de restaurante com manteiga derretida. Hummm. Não se preocupe. O reino animal ainda tem alguns românticos que permanecem fiéis aos seus companheiros ao longo de suas vidas. Cisnes, lobos cinzentos, castores, águias carecas e gibões, para citar alguns. Você pode ficar com verrugas ao manusear sapos. O que acha disso? É um mito antigo, provavelmente relacionado ao fato de que sapos têm relevos na pele que visualmente lembram verrugas. Mas são apenas glândulas que secretam substâncias que não são capazes de fazer com que os seres humanos desenvolvam verrugas. Não há anfíbios que possam provocar verrugas. Mas apertar as mãos de outro humano que tenha verrugas, sim. Vamos em frente. Tartarugas vivem dentro de seus cascos e saem a qualquer momento. É verdadeiro ou falso? É um mito. As tartarugas de conto de fadas e desenhos animados saem de seus cascos sempre que quiserem. Mas, na verdade, dizer que vivem dentro é como falar que as pessoas ficam dentro de sua própria pele. Um casco não é apenas um espaço vazio separado que serve como fantasia. Embora as tartarugas possam se esconder nele para a proteção, na verdade ele é parte integrante da anatomia delas. Dê uma olhada na estrutura do esqueleto delas. O casco é fundido aos ossos e elas não podem viver sem ele. O mesmo vale para jabutis. Uma diferença fundamental entre tartarugas e jabutis é que estes passam a maior parte do tempo em terra, enquanto elas são adaptadas para viver na água e, por isso, possuem cascos mais finos e dinâmicos, enquanto os dos jabutis são mais arredondados e abobadados. Próximo. As impressões digitais dos coalas são indistinguíveis das dos humanos. Isso parece verdade? Embora definitivamente pareça que é inventado, é verdadeiro. Se você comparar uma impressão digital humana com a de um koala, dificilmente será capaz de apontar a diferença mesmo sob um microscópio. Quando os cientistas fizeram essa descoberta, avisaram a polícia porque essas gracinhas fofas são realmente capazes de confundir a perícia em cenas de crime. Os pesquisadores supõem que as digitais dos koalas melhoraram recentemente de forma independente em sua história evolutiva. Os parentes deles, como cangurus e vombates, não têm as mesmas características. Os koalas provavelmente desenvolveram essas impressões digitais complexas porque os ajudam a segurar folhas e galhos com mais facilidade. Esses animais são conhecidos como comedores superexigentes. Na verdade, preferem folhas de eucalipto de uma idade específica. E os dedos sensíveis podem ter evoluído como uma ferramenta para identificar as folhas certas pela sua textura. Por sinal, estes não são os únicos mamíferos com impressões digitais humanas. As de chimpanzés e gorilas também são bastante complexas. Pronto para passar para o próximo? Avestruzes colocam a cabeça na areia para se esconder dos predadores. Mito ou verdade? O que me diz? Não, isso é apenas um mito. Os avestruzes não colocam a cabeça na areia quando ameaçados. Esse mito se espalhou graças à expressão esconder a cabeça na areia. Na vida real, essas aves têm que cavar buracos no solo para seus ovos porque não voam. Para garantir que sejam uniformemente aquecidos, elas põem a cabeça lá para girá-los de vez em quando. Mas os avestruzes ainda têm alguma mentalidade de fuga. Quando se sentem ameaçados, podem cair na areia e ficar perfeitamente parados, fingindo-se de mortos. O peixinho dourado não consegue se lembrar de nada por mais de um segundo. Hum, pode ser tão ruim assim? Se você costuma dizer que tem uma memória de peixe como desculpa por esquecer algo importante, tem algumas más notícias. Vários estudos provaram que o peixinho dourado pode se lembrar das coisas por vários meses, se não mais. Cientistas de uma universidade israelense realizaram o experimento mais fofo. Por um mês, tocaram música clássica enquanto alimentavam o peixe. Eles acreditavam que essa prática o ensinaria a associar a melodia à comida. Em cinco meses, após o final desse período de treinamento, o animal ainda ficava animado e começava a procurar comida toda vez que ouvia a música. Peixe. Ah, Mozart! Ei, onde está minha comida? Não está claro exatamente de onde surgiu esse mito ou por que é tão popular, mas algumas pessoas sugerem que foram os donos de peixinhos dourados que começaram, pois se sentiram culpados por manter seus animais de estimação em tigelas minúsculas. Gatos e cachorros são daltônicos. Alguma ideia sobre? Isso não é verdade. Cachorros e gatos possuem uma visão de cores muito melhor do que pensávamos. Este mito é provavelmente apenas um exagero do fato de que cada animal percebe as cores de maneira diferente das pessoas. Estudos revelaram que esses pets podem ver em verde e azul e também têm mais células sensíveis à luz, conhecidas como bastonetes, em seus olhos do que os humanos. Isso significa que são capazes de enxergar muito melhor em espaços com pouca iluminação. Os olhos dos cães têm menos cones, células sensíveis à cor. É por isso que os cientistas acreditam que a visão aproximada de cores dos cachorros é apenas cerca de um sétimo tão vibrante quanto a dos humanos. Tubarões só podem respirar e permanecer vivos quando nadam. Isso parece real, não? De acordo com uma crença popular, os tubarões só podem respirar enquanto se movem, porque nadar os ajuda a empurrar água por suas brânquias. Embora muitas espécies sejam projetadas dessa maneira, muitas outras, como a dos tubarões e enfermeiros, que vivem no fundo, não precisam nadar para bombear água rica em um oxigênio para as brânquias. Por sua vez, os tubarões não têm bexigas nadadoras. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, felizmente, o corpo de um animal desses não pode ser comprimido. É por isso que descidas ou subidas rápidas na água são seguras para eles. As lontras marinhas dão as mãos para que não se separem enquanto dormem. Você acredita nisso? Sim, é verdade. Você pode continuar achando isso fofo, mas, na verdade, essa maneira de dormir tem um propósito prático. Os cientistas sugerem que as lontras marinhas desenvolveram esse hábito fofo para ficar perto de seus parceiros de acasalamento. Se você segurar a mão da sua namorada lontra firmemente a noite toda, isso reduzirá o risco de ela se acasalar com outro macho durante o seu sono. Sem vergonha! Além disso, dar as mãos ajuda as lontras a se protegerem de predadores porque ficam longe da terra por completo. Se um humano tocar em um filhote pássaro no ninho, sua mãe o abandonará. Mito ou verdade? O que você acha? Felizmente, é apenas um mito. Na verdade, os pássaros pais não reconhecem seus filhotes pelo cheiro. Então, sinta-se à vontade para colocar os pintinhos de volta no ninho. E faça como a lontra, sempre se segure a sua namorada, para que você não seja devorado. Bom conselho! Você sabia que as galinhas também podem pular e voar? A domesticação dessa ave remonta a pelo menos 2 mil antes de Cristo. Ela tem as penas e os músculos necessários para alçar voo, mas não faz mais isso centenas de anos depois de ser domesticada. Porém, com a motivação certa, consegue! Se achar que o outro lado da cerca é legal, é capaz de saltar até 1 metro e 80. Algumas galinhas pulam nas árvores para se empoleirar. Imagine um casal em uma delas! Parece bem engraçado! Mas a motivação nesse caso é a segurança. A árvore serve de cobertura para eles ficarem protegidos durante o dia contra predadores alados. Da mesma forma, à noite, a árvore se transforma em um abrigo do vento e da chuva e dos possíveis ataques de predadores terrestres. Isso não precisa ser na natureza. As fazendas, onde as galinhas podem passear livremente, também tem ninhos nas árvores. Uma sorrateira sai do galinheiro e pula nos troncos. Assim, muitos donos dessas aves procuram maneiras de mantê-las sob controle. Ei, Siri! Procure por... Como lidar com galinhas saltitantes! Agora estou passando para itens do dia a dia e os segredos por trás deles. As cores dos laços e das etiquetas de plástico nas embalagens de pão nos Estados Unidos não são aleatórias. Elas servem como códigos para identificar quando o produto foi feito. Cada dia da semana tem uma cor atribuída. Por exemplo, a azul é para a segunda-feira, a verde é para a terça e a vermelha para a quinta. Agora você pode descobrir o quão fresco é o pão. Os códigos de cores também são úteis para os funcionários, que podem identificar facilmente as embalagens velhas nas prateleiras. Há um ditado popular que diz, você é o que você come. Acontece que nossas entranhas também existem para nos fazer felizes. A serotonina é o hormônio do sentir-se bem e também um neurotransmissor. Muitos de nós o associamos imediatamente ao nosso cérebro. No entanto, curiosamente, cerca de 95% da serotonina do corpo é produzido em nosso trato digestivo. Muitos de nós costumam usar as palavras ervas e especiarias como sinônimas, mas esses são temperos diferentes. As especiarias vêm de todas as partes de uma planta ou árvore, como raiz, semente ou casca. Enquanto as ervas são as folhas da planta. Geralmente adicionamos tempero aos alimentos ao assá-los e cozinhá-los. As ervas liberam seu aroma mais rapidamente, então as adicionamos no final. Você já sentiu que estava sendo observado e descobriu que estava certo? Bem, esse sentido-aranha é chamado de detecção de olhar. Seu cérebro detecta quando alguém está de olho em você. A pesquisa explica isso como uma espécie de mecanismo de defesa. Um olhar direto pode ser um símbolo de domínio ou uma ameaça em potencial. Os humanos evoluíram com esse sentimento com o tempo. Estranhamente, funciona quando a pessoa está fixa em sua direção. Se o olhar estiver apenas alguns graus à esquerda ou à direita, o cérebro não reagirá dessa maneira. E quanto ao desejo de rever seus filmes favoritos ou ouvir músicas repetidamente, você não está sozinho. Esse hábito traz alguns benefícios para a saúde mental, porque é um comportamento que acalma a mente. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas, têm menos autocontrole e ficam menos motivadas a concluir tarefas difíceis, você é atraído para a primeira temporada de The Office novamente, porque quando assiste, ouve ou faz algo familiar, não precisa se esforçar para monitorar o que está pensando. Portanto, é uma boa maneira de fazer uma rápida redefinição mental. Aqui está outro sentimento. Imagine que você está curtindo o pôr do sol em um terraço ou no topo da Torre Eiffel. Do nada, sua voz interior sussurra. E se eu pular? Isso não vem de um estado mais sombrio. É apenas uma espécie de sentimento que aparece quando você está no alto. Existe um nome para isso. O chamado do vazio, ou o fenômeno do lugar alto, é um tópico de pesquisa relativamente novo e mais estudos estão a caminho. A grande atuação de Jim Carrey no filme O Show de Truman é lembrada até hoje. Mas você sabia que a síndrome de Truman é real? O fenômeno é uma questão relacionada à neuropsiquiatria cognitiva. Pessoas com esse delírio acreditam que estão sendo filmadas e que tudo será transmitido para entretenimento. Houve um tempo em que o alumínio era mais precioso que o ouro. Eu sei que é difícil de acreditar, agora embrulhamos nossos sanduíches neste item do dia a dia. Se voltarmos ao século XIX, veremos o alumínio como um elemento difícil de obter. Até que alguns inovadores encontraram uma maneira de extraí-lo em larga escala industrial. Assim, o reinado dele acabou. A história sobre o governante francês Napoleão III ter um conjunto de talheres de alumínio com o qual servia comida para seus convidados especiais. Podemos também falar sobre uma festa de viajantes do tempo realizada em 2009. O físico teórico Stephen Hawking os convidou para o encontro. Havia uma enorme faixa pendurada com as palavras Bem-vindos, viajantes do tempo! Ninguém apareceu, mas talvez eles tivessem compromissos anteriores e por isso não puderam dar as caras. Juro que não estou chorando porque ninguém apareceu naquela festa incrível. Eu só estava cortando uma cebola. Por que começamos a chorar quando partimos esse vegetal? Por causa de uma enzima específica. Há uma solução? Sim. Da próxima vez, pegue um papel toalha úmido e coloque-o na tábua de cortar ao lado da cebola. A acidez que vem da enzima irá para o papel, em vez de para os seus olhos. O antigo calendário civil egípcio era bastante semelhante ao que usamos agora. Eles tinham 365 dias divididos em 12 meses. Mas em vez de espalhar um dia 31 para alguns meses, adicionaram essas datas extras ao final do ano. Agora, vamos voltar nossas câmeras para o reino animal novamente. Existe um benefício para as zebras terem seu padrão fascinante? Os cientistas também fizeram essa pergunta e testaram. Eles vestiram cavalos com casacos parecidos com zebras, cobrindo todo o corpo, exceto a cabeça. Acontece que o padrão de zebra repele as moscas. Os pesquisadores observaram que as moscas iam apenas para as cabeças dos animais e ficavam longe dos corpos. As formigas são conhecidas como trabalhadoras, mesmo nos contos. Isso tem um reflexo legítimo na vida real. Elas podem carregar até 20 vezes mais carga do que seu próprio peso corporal. Esses insetos também têm outras nobres qualidades. Se uma formiga ficar gravemente ferida, recusará o tratamento da paramédica da colônia. Ela sabe que não vai conseguir, então ao invés de desperdiçar os recursos do grupo, obriga a formiga paramédica a deixá-la ali. Os camelos podem sobreviver cerca de 15 dias sem beber água. Muitas pessoas acreditam que eles armazenam água nas corcundas, mas elas são para estocar alimento na forma de gordura. A água é mantida na corrente sanguínea. Por falar em camelos, em alguns países existe a tradição de realizar concursos de beleza. Por exemplo, um deles aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022 no Qatar como uma das atrações. Você vê uma mosca doméstica gigante voando dentro da casa, mas ela foge das suas mãos de ninja. E pode pensar que a natureza cuidará dela em alguns dias, mas, na verdade, as moscas domésticas podem viver por cerca de um ou dois meses. O próximo fato é sobre uma emergência na estrada. Os encostos de cabeça removíveis do carro podem ser usados como uma ferramenta de fuga. Você pode quebrar a janela com um deles se não puder deixar o veículo pelas portas. Para isso, deve encaixá-lo entre o vidro e o parapeito da janela. Mire em um canto. Em seguida, bata com toda a força possível para quebrar o vidro com segurança. Talvez tenha que tentar algumas vezes, mas, eventualmente, conseguirá. Por isso, não desista depois de uma tentativa. Sua vez! Compartilhe seus fatos UAU conosco! E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas, embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos. Ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas, ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas. Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo! Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também, então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os coalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os coalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um coala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de sete vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas. Mais recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite, para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra, e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Uhum, mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas. Então, elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia. Mas provavelmente, não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de cinco horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro pra vida toda. O macho precisa dar uma pedra pra fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente pra se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas? Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E dois adultos ficam de mãos dadas pra não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia pra colocar seus ovos, pois são aves que não voam. Pra garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças pra virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água pras suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar pra bombear a água rica em oxigênio pra suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias, então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum pra eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio pra gatos, pra provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam, e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre duas patas. Sim, o tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica. E acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais. E o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos. Mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada a mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! O botão na parte superior do boné de beisebol está lá apenas para fins estéticos. Aliás, essa coisinha tem nome. Os profissionais o chamam de Squatch-o. Sua função inicial era manter as quatro partes do boné unidas. À medida que a fabricação de chapéus melhorou, ele deixou de ser necessário, então o Squatch-o foi removido. Mas os bonés não pareciam os mesmos sem ele. Foi assim que o Squatch-o voltou, devido à demanda popular. Originalmente, os sapatos de salto alto não se destinavam a festas de gala e bailes de formatura. No século X, andar a cavalo era muito difícil com os sapatos de sola chata, e os pés caíam constantemente dos estribos. Saltos mais altos ajudaram a resolver esse problema. O ajuste ficou melhor com eles, e eles cresceram em popularidade. Não demorou muito para que se tornassem um acessório de moda para combinar com roupas elegantes. Pessoas notáveis não queriam ser vistas sem eles. Montar a cavalo com saltos elegantes era o equivalente a possuir um carro esportivo de luxo. Embora os saltos fossem usados principalmente por homens no início, as mulheres assumiram essa tendência icônica no século XVII. Tem sido uma das maiores desde então. Na Roma Antiga, o sal era tão precioso que até o chamavam de ouro branco. Com calor escaldante e sem geladeiras, sua finalidade era conservar alimentos, principalmente carnes e peixes. Como bônus, tornava tudo mais saboroso. Sal, que vem do latim, também foi usado como dinheiro para pagar salários. Daí a origem da palavra salário. O arroz é o alimento cultivado há mais tempo na história da humanidade. Suas origens, como o grama selvagem, começaram em um pequeno vale há cerca de 15 mil anos no sudeste da Ásia. Hoje é servido globalmente como uma dieta básica e um ingrediente popular para 3,5 bilhões de pessoas. Seria difícil imaginar um mundo sem as videochamadas que fazemos através da câmera do telefone ou do laptop. Essa tecnologia possibilitou inovações revolucionárias, como o trabalhar em casa. Ainda assim, o propósito original das videochamadas está longe de como as usamos hoje. A tecnologia foi introduzida para confirmar se ainda havia café no bule. Em 1993, pesquisadores da Universidade de Cambridge acharam frustrante quando fizeram uma pausa para tomar uma xícara de café e descobriram que a cafeteira estava vazia. Então eles inventaram um dispositivo para monitorar a cafeteira e conectaram uma câmera que fornecia ao computador uma transmissão ao vivo. Graças a esses pesquisadores, podemos trabalhar de pijama agora. Conhecemos Albert Einstein por várias conquistas, mas há algo que ele co-inventou que passa despercebido. Junto com o seu aluno, ele inventou uma geladeira modificada. Não é como as que usamos hoje. Na década de 1920, as geladeiras não eram muito seguras, pois produziam gases venenosos. Ele queria criar uma versão mais segura que não exigisse eletricidade, sem partes móveis e precisasse apenas de uma fonte de calor para funcionar. Infelizmente, não houve financiamento suficiente, então o projeto não vingou. Mais tarde, na década de 1950, as geladeiras elétricas se tornaram populares. Mas em 2008, engenheiros da Universidade de Oxford reviveram esse design retrô. Eles ainda estão trabalhando nisso, mas quando terminarem, a geladeira Einstein será útil para áreas rurais sem energia e pessoas que querem viver desconectadas. O design QWERTY aleatório parece não facilitar as coisas. Na década de 1870, Christopher Scholes inventou um layout que garantia uma digitação duas vezes mais rápida, com as letras mais comumente usadas próximas umas das outras. Digitar ficou um pouco rápido demais, e as máquinas constantemente travavam. Então ele desenvolveu o design QWERTY, que forçava os datilógrafos a adotarem um estilo de clicar. Dessa forma, eles procurariam uma letra e digitariam lentamente com os dedos indicadores. Os teclados permanecem inalterados até hoje, e pessoas de todo o mundo se adaptaram a eles. A ponta de plástico dos cadarços é uma agulha, e as pessoas a usam desde a Roma Antiga. Claro que naquela época não existia o plástico, então essas agulhas eram feitas de pedra, vidro ou metal. Os mais ricos podiam usar acessórios em seus sapatos com metais preciosos, como latão ou prata. O que veio primeiro, a TV ou o controle remoto? A tecnologia que funciona no controle remoto é várias décadas mais antiga. Em 1898, Nikola Tesla criou uma máquina para controlar dispositivos mecânicos com ondas de rádio. Inicialmente, ele tentou vender a ideia de um dispositivo de ondas de rádio operando input-output através de barcos de controle remoto, mas os potenciais compradores não se interessaram. Ele estava muito à frente de seu tempo, pois os controles remotos foram finalmente usados com os televisores em 1956. O engenheiro Percy Spencer acidentalmente inventou algo brilhante em 1945. Ele estava trabalhando em um novo tubo de vácuo, o Magnetron, que foi usado com os primeiros sistemas de radar. Enquanto trabalhava no projeto, ele descobriu que o chocolate em seu bolso havia derretido. Ao perceber o potencial de aquecimento do Magnetron, ele o usou em grãos de milho, que se transformaram em pipoca. Depois testou com ovos, o que foi um pouco explosivo. Após limpar a bagunça, ele construiu uma caixa de metal para manter a energia dentro. E assim, o primeiro forno de micro-ondas foi inventado. Em 1733, um duque na Inglaterra pediu a William Kent, um arquiteto, que fizesse um dispositivo de transporte para seus filhos. William aceitou e construiu o primeiro carrinho de bebê, mas ninguém tinha que empurrá-lo. Em vez de alças, foi construído como uma carruagem para ser puxada por uma cabra ou um pequeno pônei. Foram feitos apenas alguns, pois era caro. Mais de 100 anos depois, em 1848, o primeiro carrinho de bebê com alças de empurrar tornou-se disponível e mais acessível. Os policiais nos Estados Unidos são frequentemente associados a donuts. E há uma razão para isso. Durante a década de 1950, era muito difícil para os policiais que trabalhavam no turno da noite localizar qualquer lugar aberto para um lanche da meia-noite. As lojas de donuts nesta época eram de propriedade familiar. As pessoas trabalhavam duro durante toda a noite para fornecer rosquinhas frescas no dia seguinte. As lojas ficavam vulneráveis à noite, então nada mais perfeito. Alimento para a polícia e proteção extra para as lojas. Estourar plástico bolha é uma excelente fonte de relaxamento e também é útil para embalar produtos delicados. Em 1957, dois engenheiros colaram duas cortinas de chuveiro prendendo bolhas de ar entre elas. Foi assim que o primeiro plástico bolha surgiu. O resultado que procuravam era uma espécie de papel de parede texturizado. Isso não caiu bem no mercado. Algum tempo depois, tentaram vendê-lo como isolamento para estufas. E mais uma vez, eles falharam. Tudo mudou em 1960, quando a IBM precisou enviar peças de computador delicadas. O plástico bolha era perfeito e foi então que tudo deu certo. Usar mapas com o telefone tornou-se uma maneira muito fácil de navegar. Mas os antigos mapas de papel já foram a única opção, criando uma indústria competitiva. Tanto que os cartógrafos usavam assentamentos fantasmas para pegar os plágios. Essas cidades falsas eram chamadas de armadilha de direitos autorais. No entanto, um desses assentamentos falsos se tornou real. A Glow, em Nova York, foi desenhada em um mapa pela General Drafting Company. Outro fabricante de mapas concorrente também incluiu esta cidade no seu mapa. E a armadilha dos direitos autorais veio à tona. Mas no tribunal, eles descobriram que em 1950, um armazém havia sido construído lá. E o proprietário assumiu que a Glow era um assentamento real com base no mapa. Então usou o nome em sua loja. Portanto, não foi encontrada nenhuma violação. Pois, tecnicamente, a Glow existia, graças ao armazém. Em 1943, Vesta Stout, de Illinois, estava trabalhando na segurança de encomendas. Ela ficou desapontada com a fita de papel ruim, pois sempre se desfazia quando molhada. Então ela pediu a seu chefe para tentar fazer uma fita à prova d'água. Seu pedido foi ignorado, mas ela escreveu uma carta ao presidente Roosevelt com uma ideia de como fazer uma fita melhor. Ela não apenas explicou seu conceito, mas também forneceu o projeto detalhado. Ele aprovou a ideia e ordenou as mudanças. A nova fita foi tão útil para o transporte de mercadorias que começou a ser vendida em todas as lojas de ferragens. Na década de 1950, muitas pessoas as usaram para enrolar os dutos de ar. E então ficou sendo chamada erroneamente de duct tape. Para nós, chegou com um nome bem mais adequado, fita adesiva. Ainda assim, o adesivo não era adequado para enfrentar diferentes temperaturas, o que fazia com que a fita caísse. Apesar disso, as pessoas continuaram a usar essa fita para quase todo o resto. Em alguns estágios iniciais da pesquisa, os cientistas reconstruíram um megalodonte parecendo uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Os filmes então seguiram o exemplo, adicionando alguns detalhes por conta própria. E tcharam! Temos um gigante marinho que pode atingir até 27 metros de comprimento. Bom, espere um pouco. Os megalodontes geralmente tinham entre 15 e 16 metros e meio, às vezes chegando a 18 metros. Para efeito de comparação, uma pista de boliche tem 18 metros de comprimento. Um ônibus escolar tem cerca de 13 metros e meio. E uma pessoa média tem 1 metro e 80 centímetros de altura. Então sim, nada mal megalodonte, mas não são 27 metros. Seu peso era de cerca de 50 a 60 toneladas, o que é algo como 10 elefantes adultos ou um Boeing 737. Mas isso são apenas as fêmeas. Elas eram quase duas vezes maiores que os machos. Outro fato filme versus realidade. O megalodonte não tinha nada a ver com o tubarão branco. O mais próximo que podem ser são primos, porque o megalodonte, na verdade, é o último descendente de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Além disso, seu tipo é cerca de 3 vezes maior do que um tubarão branco médio. Tem um nariz mais curto e uma mandíbula muito mais plana que quase parece que está achatada. Além disso, as barbatanas peitorais do Meg são mais longas do que as do tubarão branco. Antigos predadores comiam muito, então precisavam de algo para suportar seu peso. Ambos tinham um olfato excelente. Então mesmo nos tempos pré-históricos, não era uma boa ideia nadar com um pedaço de carne crua nas mãos. E certamente não é seguro agora também. Mesmo que o Meg esteja escondido em algum lugar nas profundezas, o que alguns ainda acreditam ser verdade, ou que tenha desaparecido para sempre, os primos mais jovens dele estarão lá esperando. Além disso, os dois gostavam de ir atrás de grandes mamíferos marinhos. Então certamente teriam coisas para fazer juntos. Isso é, até o Meg ficar mal-humorado e acidentalmente comer seu amigo. É, nunca se sabe. Esses animais tinham um estilo de caça diferente. Os tubarões brancos preferem mergulhar direto na direção de suas presas e encontrar seus pontos mais macios, como pernas expostas ou barriga. O megalodonte mirava nas nadadeiras e na cauda. Devido a suas mandíbulas de quase 3 metros, e o que é considerado a mordida mais forte de todos os tempos, seus dentes podiam perfurar quase tudo. Às vezes, um dente inteiro era encontrado encrustado em um osso de algum animal maior, como uma baleia. Sem as peças principais que usam para nadar, os pobres animais marinhos ficavam desamparados e incapazes de fugir. No entanto, as baleias eram apenas uma parte menor da dieta do megalodonte. Focas, vacas marinhas, lulas, golfinhos, outros tubarões, o bom e velho Meg provavelmente também não recusaria algum cardume aleatório de peixes menores nadando em sua boca. Nada melhor do que um bom lanche depois de um farto e saboroso jantar. Mesmo tartarugas gigantes não estavam seguras dentro de suas cascas grossas, o Meg provavelmente considerava isso um desafio diário. Uma dieta tão diversa e em grandes quantidades. O megalodonte comia cerca de 1130 quilos de comida todos os dias. Não é de se admirar que tenha dominado o oceano. Quase 300 dentes em 5 fileiras. E estamos falando de mordedores afiados que podiam atingir até 18 centímetros de comprimento. Até o seu nome significa dente gigante. Ainda assim, o megalodonte trocava milhares de dentes ao longo da vida. Como os dentes do Meg não eram tão fortes, eles costumavam cair. Então ele ganharia dentes novos dentro de um a dois dias para que pudesse continuar suas sessões de caça sem grandes interrupções. O mesmo acontece com os tubarões modernos. Novos dentes substituem os danificados ou gastos. Esses dentes caídos foram a única coisa que ajudou os cientistas a fazer alguma pesquisa sobre o megalodonte. Eles os encontraram ao redor do mundo. Sim, os megalodontes eram viajantes. Viviam em todos os oceanos e seus fósseis foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. O quê? Muito frio, será? Como seus esqueletos não eram feitos de osso, mas de cartilagem, os dentes são a única evidência de que existiram. Eles deram aos cientistas uma visão de muitas coisas, incluindo o tamanho. Mesmo com os tubarões modernos, os cientistas determinam seu tamanho pelas dimensões de apenas um dente e fizeram o mesmo com o Meg. O megalodonte tinha a mordida mais forte de todas as criaturas vivas da Terra. Seria definitivamente divertido ver o confronto entre o Meg e, digamos, o Tiranossauro Rex. Infelizmente, eles perderam a chance de se encontrar e estabelecer uma amizade de longo prazo, visto que os dinossauros foram extintos há mais de 60 milhões de anos. O Meg, por outro lado, aterrorizou todos os habitantes dos mares e oceanos de 23 milhões a 2 milhões e meio de anos atrás. Onde o megalodonte poderia viver atualmente? Bom, provavelmente adoraria os lugares que os tubarões modernos vão também, como Flórida, Havaí, Brasil, África do Sul ou algum outro paraíso tropical. Hum, quando se pensa sobre isso não é nada mal, hein? Meg, me leva junto! O próprio Meg não tinha nenhuma competição séria ou um inimigo natural, mas seus bebês eram muito fracos para se defenderem. É por isso que o predador tinha que escolher águas mornas e rasas, sem correntes fortes, para criar seus bebês. Esses, por falar nisso, tinham cerca de 2 metros de comprimento. Não eram muito pequenos. Na verdade, os cientistas encontraram alguns dos dentes de seus bebês, então parece que parte de seus berçários ficava na costa do Panamá. E isso tem 10 milhões de anos. Ok, hora de conhecer um dos rivais em potencial do megalodonte, o poderoso cachalote. Com de 13 a 18 metros de comprimento, o tamanho certamente o torna um adversário e tanto. Os cachalotes modernos não têm dentes tão grandes, mas seus ancestrais, que viveram cerca de 13 milhões de anos atrás, eram bem armados. O maior dente encontrado tinha 12,7 centímetros de largura e 35 centímetros e meio de comprimento. É algo como a maior garrafa de refrigerante que existe. Esse seria um combate interessante. Aqui estamos falando sobre este predador marinho gigante, mas ele não é o único animal antigo intrigante que vagou pelos oceanos. Na verdade, os tubarões são algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta. Mais antigas do que insetos, mamíferos, dinossauros e até mesmo árvores. Eventos de extinção em massa eliminaram a maior parte da vida na Terra. Asteróides gigantes caíram em sua superfície. Continentes se dividiram e tantas outras coisas aconteceram. Mas os tubarões estavam lá, vivos, persistindo, aparentemente sem contato com o mundo exterior, apenas relaxando e fazendo suas coisas. Os tubarões espinhados foram, na verdade, um dos primeiros animais com mandíbula. Não que pudessem fazer muito com aquela mandíbula, já que tinha apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. O Meg nem se incomodaria com isso. E nem mesmo era um tubarão de verdade, apenas parecia um. Se você já se perguntou como seria uma combinação de enguia e tubarão, bom, aqui está. O tubarão-enguia preferia água doce, tinha mais de um metro de comprimento e foi extinto há cerca de 200 milhões de anos. Sabendo-se que os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, o tubarão-enguia provavelmente estava lá para lhes dar uma recepção calorosa e preparar um buffet. Mas os dinossauros, infelizmente, o confundiram com uma sobremesa. Agora, este predador aqui receberia alguns gritos de verdade em uma bela praia durante as férias, se ainda estivesse vivo. O tubarão-ginso. Ele foi apelidado em homenagem às pacas-ginso, devido a uma boca enorme e com quase 500 dentes afiados. Um dos hobbies desse tubarão monstruoso era ir atrás de grandes tartarugas. Ok, agora sério, o que é com aquela coisa que parece uma tartaruga-tubarão? E destos. Agora sim. Esses carinhas viveram cerca de 300 milhões de anos atrás e tinham uma cabeça com formato estranho. A parte mais esquisita eram suas mandíbulas. Esse tubarão não perdia dentes velhos e gastos, mas continuava criando outros na parte de trás. Os que restavam na frente eram empurrados para a frente e, com a idade, o tubarão adquiria uma aparência realmente estranha como dente de tesoura. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que tinha que ser assim. Ei, hora de chamar o ortodontista? Mesmo durante o longo reinado do Maggie, nosso predador antigo favorito ainda não era o único tubarão gigante assustador no mundo. Por exemplo, hum, bom, não consigo pronunciar seu nome, então vou chamá-lo apenas de Sr. C. Infelizmente, não foram encontrados fósseis suficientes para obter mais informações, mas algumas pesquisas dizem que seus dentes tinham mais de 12 centímetros de comprimento. Isso também implica que o animal provavelmente podia atingir 6 metros de comprimento. Ah, se tivéssemos encontrado mais alguns dentes, acho que o Maggie não seria a única estrela de cinema daquela época. Tão perto, Sr. C. Tão perto. Nos aeroportos, geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado, enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo eminente. Normalmente, as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis. Mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em sessões diferentes. Essas sessões são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plugue possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos dois pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e duas sessões, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os dois ouvidos. Se ele possui dois anéis e três sessões, uma delas serve para cancelar qualquer interferência e as outras duas são uma para cada ouvido. Três anéis e quatro sessões significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado. Jacob Davis, o obem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela. Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam. E isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas duas folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos. Nós vemos toda hora as letrinhas AM e PM nos relógios. Elas vêm do latim, que ainda é usado para muitas outras abreviações. O AM significa ante meridiem, ou antes do meio-dia, e o PM significa post meridiem, ou seja, após o meio-dia. O mesmo se aplica à libra, abreviada como LB, por causa da frase latina Librapondo. A maioria dos assentos dos cinemas é vermelha. E o motivo não é uma melhor visibilidade, e sim o contrário. À meia-luz, o vermelho é a primeira cor que desbota diante de nossos olhos. E é exatamente isso que queremos nesse ambiente, não ver nada além da tela. Outra coisa, os cinemas foram inspirados nas sofisticadas casas de ópera italianas, quem também tinham assentos vermelhos. Você já se perguntou por que tantos personagens da Disney usam luvas brancas? Bem, na época em que as animações eram em preto e branco, colocar luvas brancas nos personagens era uma forma de fazer as mãos se destacarem do resto do corpo. Depois, a animação evoluiu, mas as luvas permaneceram como parte da tradição da Disney. Há outros motivos também. Mãos humanas tornam mais humanizados e familiares os personagens animais. Além disso, aquelas luvas são muito mais fáceis de animar, o que acelera o processo. Os gatos têm o hábito de esfregar seus corpos contra os nossos. Mas você sabe por que eles fazem isso? É assim que o felino transmite o cheiro dele para nós, demarcando o território e mostrando para todos quem é o humano dele. Isso também é um sinal de afeto. Quando um faz isso, ele mostra que a pessoa faz parte do círculo de confiança dele. Você já se perguntou por que é tão difícil matar um mosquito? Bem, para eles, somos como bichos preguiça. É que eles enxergam as coisas em câmera lenta comparado a nós. Cada espécie possui sua própria percepção de velocidade. Aquela com que enxergamos será duas vezes mais veloz para uma tartaruga e quatro vezes mais lenta para um mosquito. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você nesse ritmo. Bem, é assim que os mosquitos nos enxergam. Então, sim, há tempo de sobra para escapar. As placas de sinalização de trânsito possuem diferentes formatos e cores para enviar diferentes sinais para o cérebro. Os formatos ovais são mais amistosos. Os quadrados são muito familiares e seguros, então geralmente são regulatórios. Já os triangulares refletem instabilidade, sendo comumente usados em placas de alerta. E tem a placa de pare, que possui um formato especial de octógono, o mais inusitado e desconfortante de todos. Ele serve para chamar a atenção. Pintada de vermelho, ela se destaca entre as demais. E é exatamente disso que precisamos. Algumas calçadas possuem pequenas placas com bolinhas na superfície. Não prestamos muita atenção, mas elas são muito importantes para quem tem problemas de visão, pois sinalizam um declive que leva a uma passagem de pedestres. Há vários desenhos nela que sinalizam coisas diferentes. As notas escolares dos Estados Unidos são letras, e não números. A, B, C, D e F. Mas cadê o E? O sistema moderno de avaliação foi criado em 1897. No começo eram usadas letras de A, A, E. A significava excelente, B era bom, a C representava razoável e a D indicava passou. Abaixo disso havia A, E, ou reprovado, que era confundida com o oposto, excelente. Aí, pouco depois, isso mudou. O F de falhou faz muito mais sentido. Bem, adivinha só! É hora de mais uma rodada do jogo Verdade ou Mito? Confira estes fatos que você conhece desde a infância e tente descobrir quais deles são fatos reais e quais não passam de equívocos populares. Zumbis não são inventados. Verdade. Ok, nós como humanos não podemos nos transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que domina as formigas com substâncias químicas específicas. Algo muda no cérebro da formiga, então ela deixa a sua família para cumprir uma missão. Encontrar algum galho ou folha especial onde o fungo possa brotar e depois liberar esporos. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de eles serem criaturas noturnas e terem habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e dependem de uma coisa chamada ecolocalização, assim como as baleias. Mas isso não significa que sejam cegos. Os olhos deles não são inúteis. São apenas ajustados para condições de pouca luz. A maior cachoeira do mundo fica embaixo do oceano. Esta afirmação é muito verdadeira. A cachoeira fica no mar nórdico. A água fria do mar é mais densa que a da cachoeira quente. A queda é de aproximadamente 3 quilômetros. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Isso também é verdade. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo que outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais. E tem apenas 0,2 milímetro de comprimento, o que na maioria dos casos faz com que ela seja menor do que os organismos unicelulares, que também conhecemos como amebas. Um ovo de avestruz sempre terá várias gemas. Não é verdade. Assim como o ovo de galinha normal, o de avestruz tem apenas uma gema. Porém, ela é bem grande e equivalente a cerca de 24 gemas de ovo de galinha. Todos os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é falso. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não. Em primeiro lugar, havia muitas espécies de dinossauros menores, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o tiranossauro Rex, eram até cobertos de penas, especialmente nos estágios iniciais de suas vidas. O oxigênio é incolor. Esta é verdade, mas apenas parcialmente. Na forma de gás, ele não tem cor, mas na forma sólida ou líquida, tem um tom azul celeste. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Bem, falando por mim, isso é verdade, mas no geral, é falso. A ideia de esconder poderes incríveis no resto do nosso cérebro dá um bom filme, mas na realidade é diferente. Na verdade, usamos 100% do cérebro o tempo todo, só que partes dele são mais ativas do que outras em diferentes circunstâncias. A origem do mito dos 10% é da década de 1890, com uma hipótese levantada pelos psicólogos de Harvard, William James e Boris Siddes. As lagostas sentem os sabores com os pés. Ok, essa é verdadeira! Os humanos, na verdade, conseguem fazer o mesmo às vezes. Podemos sentir o sabor do alho com os pés? Esfregue um pouco na sola do pé descalço e sinta o sabor na boca. A substância que dá ao alho seu cheiro único é absorvida pela pele, passa pela corrente sanguínea e acaba na boca e no nariz. Bem, que bom que não sentimos o gosto de tudo em que pisamos. Os macacos são nossos ancestrais. Não! Somos todos primatas e temos algum ancestral símio comum, mas muito distante, com espécies como o chimpanzés. Ainda assim, a evolução funciona de uma maneira mais complexa do que isso. A árvore genealógica se divide e então cada espécie se desenvolve em sua própria direção. Dessa forma, humanos e macacos adquiriram muitas características distintas depois de dividir sua linhagem em um passado muito distante. Então, talvez os neandertais sejam nossos ancestrais? Mito novamente! Mesmo que eles tenham vivido ao mesmo tempo que os humanos modernos em algum momento, eles habitaram principalmente diferentes áreas do nosso planeta. Então, não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram bastante criativos, usavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e faziam muitas outras coisas parecidas com as da nossa espécie. Os neandertais provavelmente foram extintos por causa das duras mudanças climáticas. O sol é amarelo. Não é verdade. Isto é uma ilusão criada pela atmosfera da Terra. A verdadeira cor do sol é branca. Tudo depende da temperatura. Quanto mais fria a estrela, mais profunda e escura ela é. Assim, as estrelas mais frias são vermelhas escuras ou marrons. E depois, há estrelas vermelhas mais quentes. Se a estrela tiver temperatura de aproximadamente 10 mil Kelvin, é azul. O sol não é a estrela mais quente. Então, com uma temperatura de superfície de cerca de 6 mil Kelvin, ele é branco. Buracos negros são buracos reais. Isso é um mito. Ao contrário do que o nome indica, eles não são vazios. São objetos muito densos, com uma força gravitacional extremamente forte. Aqui, pode entrar nesse. Ups! Se você se aventurar em um deserto, ainda assim provavelmente precisará levar um guarda-chuva. Verdade! É um equívoco comum achar que nunca chove nos desertos. Por exemplo, o deserto de Sonora, no Arizona, é provavelmente um dos mais úmidos da Terra, com até 50 centímetros de chuva por ano. Os cães só conseguem distinguir preto e branco. Mito! Com certeza seu cãozinho não saberá a diferença entre marrom e roxo, mas os cães veem algumas cores. As principais são azul e amarelo. Por exemplo, quando os cachorros veem um arco-íris, ele parece uma sequência de marrom, amarelo claro, cinza, azul claro e azul escuro. Os gatos precisam dos bigodes para se equilibrar. É um mito de novo! Os gatos precisam dos bigodes para sentir o que está ao seu redor, não para manter o equilíbrio. Além disso, os bigodes os ajudam a ver e se deslocar, então eles basicamente agem como antenas. A Grande Muralha da China é o único objeto feito por humanos que é visível do espaço. Não é verdade. As fotos da NASA provam que existem muitos objetos feitos pelo homem que podem ser vistos do espaço. São rodovias, pontes, alguns grandes aeroportos e até o Centro Espacial Kennedy. Os peixinhos dourados têm uma memória de 3 segundos. Não, mas eu tenho. Esses peixes são realmente muito inteligentes. Um estudo mostrou que o peixinho dourado consegue distinguir a diferença entre duas músicas clássicas. É verdade que eles não aprendem rápido, mas depois de mais de 100 aulas, eles conseguiram. O que não seria possível se a memória deles durasse apenas 3 segundos. O fundo do mar é completamente escuro. Mito. Sim, a luz do sol penetra de leve nas águas profundas, então tecnicamente podemos dizer que abaixo de mil metros, oficialmente não há luz. No entanto, há outro tipo de luz lá embaixo, que se resume à luminescência azul e verde. Ela gera luz graças a uma enzima chamada luciferase, que quebra moléculas de alta energia e produz fótons em bactérias e alguns corpos de peixes do fundo do mar. O avestruz enterra a cabeça na areia. Não é verdade. A ave provavelmente teria grandes problemas por causa de asfixia neste caso. O que realmente acontece é que ela deita a cabeça e o pescoço no chão. Como essas partes são de cor clara, elas se misturam, o que explica por que as pessoas pensam que a cabeça do avestruz está enterrada na areia. A terra é redonda. Ou será que não? Tecnicamente, ela possui polos achatados, além de ter uma protuberância no Equador. Assim, ela tem uma forma irregular elipsoide. Lembre-se disso para sua próxima conversa em uma festa. A água ferve quando você adiciona um pouco de sal. É um mito. Não faz diferença. E mesmo que faça, pode até levar mais tempo para a água ferver. Os porcos espinhos atiram seus espinhos. Não, não exatamente. Eles se encontram na cauda, nas laterais e nas costas. E ficam acomodados até que o animal comece a se sentir ameaçado. Mas esse não é o mecanismo de defesa deles? Já que os espinhos são bastante macios ao toque. Talvez o mito tenha surgido porque esses espinhos podem se soltar se você os tocar. A corcova de um camelo é para armazenamento de água. Ah, não, não. Não. Essas corcovas armazenam gordura, enquanto a água extra é armazenada na corrente sanguínea. A língua de uma baleia azul é tão grande que pode pesar tanto quanto um elefante adulto. Verdade? Sim, esses animais são enormes. Além disso, o coração da baleia azul é quase tão grande quanto um piano pequeno. Você perde mais calor pela cabeça. Não. A verdadeira razão pela qual as pessoas acreditam nisso é porque, quando está frio, nossa cabeça é a única parte que mantemos descoberta. Se saíssemos vestindo apenas uma camiseta, perderíamos calor pelos braços. Por isso, usem touca, pessoal. E falando nisso, se você estiver vestindo apenas uma camiseta no inverno, não serão apenas seus braços que ficarão gelados. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro, como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star Hum, são realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez, se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira, de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa. Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ou vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão! Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas, que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais. Mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V, que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás. E essa inserção em V se tornou algo decorativo, desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho, sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos, não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não, não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem, para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas quatro cores, amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de bem... de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. E isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio. Além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela. As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela. A menos que fosse para algumas ocasiões formais. Como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem. Mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar. Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. Existem coisas sobre o seu corpo que você sabe com certeza. Ou não? Você consegue adivinhar o que é realmente mito ou fato? Cada resposta correta vale um ponto. Depois, conte pra gente a sua pontuação. Os ovos vermelhos são mais nutritivos do que os brancos. Mito ou fato? Mito. Não há nenhum estudo dizendo isso. A única diferença é a cor da casca. Ela não afeta o valor nutricional ou a qualidade. Isso está relacionado ao tipo de galinha. A de lóbulos brancos tende a pôr ovos dessa cor. Você já ouviu falar que grande parte da poeira da sua casa é, na verdade, pele descamada? Isso não é legal, eu sei. Você acha que isso é mito ou fato? É mito. Você não remove apenas flocos da sua pele do chão. Muitos outros componentes fazem parte da poeira da casa. Fibras, cabelos, materiais de construção, mofo, pólen, partes do corpo de insetos e cinza são alguns deles, segundo o estudo feito em lares canadenses. Isso faz sentido, pois uma casa perto de uma rua movimentada ou em uma área em obras tem mais poeira do que uma no meio de uma floresta. A pele é o nosso maior órgão. Isso é fato ou mito? É verdade. Por um instante você pode pensar que o intestino pode ser bastante grande quando o desdobra. Mas não. A pele ganha essa disputa. Um adulto carrega cerca de 3,5 kg e 2 m² de pele. Não consigo pensar nos humanos sem ela, que não existe apenas para cobrir nossos corpos, mas tem também um papel essencial em nos proteger. Você não consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Mito ou fato? É real. Talvez você já soubesse a resposta correta. Mesmo assim tentou fazer ao ler isso. Então confira por si mesmo. Então, na sua garganta existem duas passagens importantes para a sobrevivência. Estou deixando de lado os nomes médicos complicados e vou me referir a elas como vias aéreas e tubo de alimentação. Esse conjunto impede de respirar e deglutir simultaneamente. Caso contrário, os alimentos entrariam nas vias aéreas e causariam graves complicações. Isso nem sempre sai como planejado. É por isso que, às vezes, você acaba tossindo e evitando que um pedaço de comida chegue aos pulmões. Além de impressões digitais, os humanos também têm impressões de língua exclusivas. É mito ou fato? Verdade. A língua humana é incrível o suficiente com suas características que nos permitem sentir o gosto da comida. E também é única em sua textura. As pessoas usam sistemas biométricos como impressões digitais, scanners de voz e da íris para a autenticação. Eles são importantes para as fases de identificação e verificação. A impressão da língua é única, por isso é muito difícil copiá-la. Ela também pode ser utilizada como uma ferramenta de sistema biométrico. E se as pessoas começarem a usar esse método no dia a dia por razões de segurança? Imagine trancar um cofre ou seu telefone com a impressão da língua. Um adulto passa três horas no banheiro toda semana. Você acha que isso é fato ou mito? É real. Uma pesquisa feita por cientistas revela que um adulto fica em média três horas e nove minutos no banheiro toda semana. Isso é mais do que o tempo que passa se exercitando. Sem pressa, não precisa correr. Você engole oito aranhas por ano enquanto dorme. Mito ou fato? Não acredite nisso. Para a nossa sorte e das aranhas, é claro, isso não é verdade. Não tenha mais medo e aproveite uma boa noite de sono. A maioria das aranhas não se aproxima deliberadamente dos humanos. Além disso, as vibrações provenientes de uma pessoa dormindo podem ser estranhas para elas. Ou talvez apenas vivam no habitat delas e pensem que vocês são colegas de quarto compartilhando o mesmo espaço. Enquanto não houver evidências reais, chamo isso de mito. Seu osso da coxa pode resistir a milhares de quilos de força. Você acha que isso é um mito ou fato? Sim, é verdade. O nome desse osso é fêmur, que está localizado na parte superior da perna. Especialistas dizem que ele é difícil de quebrar porque é um dos mais fortes da nossa anatomia. O primeiro é o osso temporal do crânio, caso você tenha se perguntado. De qualquer forma, o fêmur pode suportar 30 vezes o seu peso corporal. Talvez porque ele seja o osso mais longo e maior do corpo humano. Você acredita que fazer a barba faz com que os pelos voltem a crescer mais grossos? Mito ou fato? Veja como eu acabo com esse mito. Especialistas dizem que fazer a barba não afeta a espessura do pelo. Ele não é removido. Então a raiz ainda está lá. Você só corta a parte superior. Após raspar, o fio cresce abruptamente porque foi cortado. É por isso que você pode sentir que ele está ficando mais grosso. É seguro comer alimentos que ficaram no chão por 5 segundos ou menos. Isso é fato ou mito? Desculpe por acabar com a sua melhor desculpa para comer algo que caiu no chão. Não existe essa regra de 5 segundos. Os pesquisadores descobriram que uma quantidade substancial de bactérias é transferida para a comida em 5 segundos. A umidade dos alimentos afeta diretamente a contaminação. Imagine que você deixa cair uma fatia de melancia e batatas fritas no chão. Eu não sei por que você está comendo as duas coisas juntas ou como as deixou cair. Mas vamos continuar com este exemplo de qualquer maneira. A melancia terá mais contaminação do que as batatas fritas, pois ela tem mais umidade. A superfície dela é mais propensa à transferência de bactérias. Loiras e ruivas podem desaparecer em breve. Mito ou fato? Essa é fácil, né? É mito. Cabelos ruivos ou loiros estão ligados a genes recessivos. Eles podem passar de uma geração para outra sem que a pessoa tenha a cor do cabelo efetivamente. Se ambos os pais tiverem os genes recessivos corretos, as chances são altas de que a próxima geração tenha cabelos loiros ou ruivos. Esses genes são raros, mas as populações ainda os carregam para que não se percam para sempre. Para que isso aconteça, literalmente todos no planeta com esse gene deveriam desaparecer. Então as chances são baixas. Beber café desidrata. Verdade ou mentira? Mentira. Você pode desfrutar do seu café pela manhã. Ok, pode ir ao banheiro com mais frequência depois de tomar café. Mas isso não significa que está perdendo mais água. Existem inúmeros estudos sobre os efeitos da cafeína. Alguns revelaram que beber uma quantidade razoável de café por dia não aumenta o risco de desidratação. Comer iogurte ajuda na digestão. Você acha que isso é fato ou apenas mais um mito? É real, mas há opção certa de iogurte. Este é um alimento que contém probióticos, que são as bactérias boas que fazem tudo fluir suavemente no seu intestino. O iogurte sozinho pode não ser suficiente para um sistema digestivo saudável. Ele ajuda positivamente. Tenha em mente que nem todos os iogurtes são iguais. Alguns têm açúcar ou vêm com coberturas como balas ou biscoitos. Opte pelos clássicos. Seu cabelo crescerá mais rápido se você o cortar com mais frequência. Fato ou mito? Sempre nos disseram para não chorar pelo cabelo cortado, pois ele cresce mais rápido. Infelizmente, o crescimento dele não depende de quantas vezes você o corta. A média de crescimento capilar é de 3 milímetros por dia. Além disso, muitos fatores influenciam. Idade, hormônios e até a época do ano. Saber disso pode fazer com que algumas pessoas adiem suas idas ao cabeleireiro. Você acabou de chegar ao seu restaurante favorito. O garçom vem até a sua mesa para pegar o pedido de bebidas. Seu desejo é de tomar refrigerante, então pede uma Coca-Cola. Ele se sente constrangido, mas diz. É um restaurante Pepsi. Você pode contar quantas vezes que isso já aconteceu, mesmo quando viaja para o exterior. É Coca-Cola ou Pepsi. Se gosta de ambos, acaba tendo que escolher um. Então, que tal chegarmos ao fundo dessa rivalidade? Um deles é objetivamente melhor do que o outro? A primeira categoria, variedade. Eu diria que ambas as empresas são muito boas nisso. Você pode facilmente escolher entre diet, sem açúcar e até sabor cereja. Enquanto com a Pepsi, dá até para pedir sabores mais exóticos, como limão siciliano, limão, caramelo e mesmo alguns picantes. A próxima categoria é o gosto. Como você provavelmente sabe, isso é algo muito pessoal. Não há resposta certa ou errada aqui, é claro. Mas todo mundo tem o seu favorito. A receita da Coca-Cola tem sido um segredo guardado a sete chaves desde 1891, quando o John Pemberton, o inventor da bebida, vendeu a receita. Depois ela foi modificada pelo comprador Aisha Candler. E essa é realmente a que conhecemos e amamos hoje. Enquanto isso, o sabor doce da Pepsi foi inventado por Kayla Bradham. Algum tempo depois, Charles Guff comprou a empresa falida de Bradham. Esse cara também era dono de uma companhia de doces chamada Loft. Isso pode explicar por que a receita da Pepsi é mais doce do que a da Coca-Cola? O que suas papilas gustativas dizem? Coca-Cola ou Pepsi? Agora, você acabou de acordar. Pediu pizza na noite anterior e está pronto para comer as sobras no café da manhã. Então abre a geladeira e... Oh-oh! Se depara com uma escolha difícil. Pizza fria ou macarrão frio? Como e por que essas duas refeições são tão gostosas mesmo quando frias? Na verdade, é uma ciência por trás do gosto incrível delas. De acordo com especialistas em massas, o espaguete tem um gosto ainda melhor no dia seguinte por causa daquela coisinha chamada amido. Ele é encontrado principalmente em cereais e batatas. Simplificando, os ingredientes desses pratos têm mais tempo para se conhecer melhor enquanto passam a noite curtindo ali na sua geladeira. O amido absorve a gordura, o molho e o tempero durante a noite. Ele suga todo o sabor e o deixa mais intenso. Isso vale tanto para a pizza quanto para o macarrão. Acho que não é coincidência que as pessoas muitas vezes peçam porções maiores desses tipos de comida apenas para apreciar as sobras na manhã seguinte. Não, nunca fazemos isso na minha casa. Uh-uh! Ainda no assunto pizza, eu digo que vamos resolver o debate abacaxi na pizza de uma vez por todas. É verdade que esse é um assunto que divide opiniões. Um lado do argumento diz que frutas não pertencem às pizzas. Espere, o quê? Caso você não saiba, abacaxis são na verdade bagas, um grupo de bagas que se fundiu. Do outro lado, existem os amantes da pizza à Califórnia. Esses tentarão convencê-lo de como o abacaxi fica ótimo quando misturado ao molho de tomate. Supostamente acrescenta doçura e frescor para contrabalançar o tempero do molho de tomate. O que você tem a dizer sobre isso? Sim ou não? Ah, e você já experimentou o abacaxi em hambúrgueres? Sim, também há hambúrgueres com abacaxi. Alguns fãs dizem que essa fruta desempenha o mesmo papel que os picles. Ela fornece aquele sabor doce, salgado e picante de que sua experiência de hambúrguer precisa. Nenhum gêmeo é exatamente idêntico, exceto quando se trata de barras de Twix. Se você é alguém que escolhe lados, então acho que já escolheu o seu. Agora me diga, o seu Twix preferido é o da esquerda ou da direita? Faz alguma diferença ou é tudo apenas um movimento de marketing genial? Se você comprou Twix nos últimos anos, provavelmente se deparou com três opções. Um pacote normal, um que diz conter duas barras esquerdas e outro que contém duas direitas. Como você deve saber, o Twix vem em pares. Mas em 2012, o fabricante do doce, a Mars, elevou isso para o próximo nível e começou a afirmar que as barras não eram gêmeas idênticas. Através de comerciais muito bem-humorados, a empresa dá ao consumidor uma ideia de que o processo de produção de cada uma é diferente. A história conta que os inventores do Twix, os irmãos Earl e Shamus, uma vez atingiram um ponto de ruptura, literalmente. Eles discordaram das técnicas de derramamento de chocolate e da consistência do caramelo. Então, cada irmão fundou a sua própria empresa. Por exemplo, na Twix da esquerda, o caramelo é colocado em cascata em cima da base de biscoito crocante e banhado em chocolate. Enquanto na companhia da direita, o biscoito crocante e a base de caramelo cremoso estão enclausurados em chocolate. Se você me perguntar, pra mim parece um monte de sinônimos juntos. De qualquer forma, alguns fãs animados chegaram ao ponto de verificar se há alguma diferença real entre as barras da esquerda e da direita. Acontece que o Twix esquerdo era apenas um pouco mais crocante. E caso você esteja se perguntando como isso foi testado, digamos que envolveu um medidor de decibéis digital. As barras da esquerda têm uma média de 72,3 decibéis em crocância, enquanto as da direita têm média de 69,6 decibéis. Então, isso significa que um barulho mais alto tem um gosto melhor? Me diga você! Os fãs acreditam que pode ser devido à embalagem ou armazenamento de barras. Eles sugerem que é menos sobre esquerda versus direita e mais sobre colocação superior versus inferior. O Twix que acaba na parte inferior da embalagem durante o processo de produção pode ser menos crocante. Tenho certeza de que cada país provavelmente tem algum outro dilema, mas nos Estados Unidos, eu diria que o principal é o debate de manteiga de amendoim sobre ou sob a geleia. Se você já foi jovem, levante a mão se estiver nessa demografia, então deve ter a sua preferência. Quando um adulto estava empacotando sua lancheira, o que você gritava? Geleia primeiro ou manteiga de amendoim primeiro? As pessoas por lá têm opiniões fortes sobre como fazer o sanduíche de manteiga de amendoim e geleia perfeito. Algumas dizem que a manteiga estabelece a base perfeita para a geleia, enquanto outras garantem que a geleia vem em primeiro lugar, pois é mais fina e se espalha mais facilmente. A questão permanece. De que lado você está? Se tivesse que escolher, diria que prefere taco ou falápel. Você pode estar pensando, será que são mesmo comparáveis? E eu vou dizer, sim. Ambos são ótimos, mas servem a propósitos completamente diferentes. Algumas definições aqui, taco, Um prato mexicano feito de uma tortilha frita, dobrada e recheada com pimentão, alface e sua escolha de carne. Falafel, um prato do Oriente Médio, que é basicamente de bolinhos fritos de grão de bico moído ou feijão fava temperados com perfeição, servidos dentro de um pão pita com molhos diferentes. Não tenho certeza se deixei a ideia bem clara. Ou deixei. Se isso te deu água na boca ou te encorajou a correr para a rua para comprar um prato ou outro, então acho que consegui. Ah, e caso você não saiba qual escolher, opte por um taco de falafel. Ele existe. E acho que deve ser ótimo também. Você já parou no meio de um gole e se perguntou, o café é uma sopa? Aparentemente, algumas pessoas estão convencidas de que não é uma bebida, mas sim uma sopa. Agora, o que as faz pensar assim? De acordo com alguns fãs dessa teoria, o café é na verdade um caldo. Isso porque os grãos são finamente moídos e depois passados em água. Este processo cria um líquido ralo, geralmente conhecido como caldo. Essa teoria tem seus negacionistas, é claro. Estes dizem que não se parecem nada com um caldo. Como os caldos, geralmente indicam que o líquido tem algum valor semelhante à refeição e vários fatores nutritivos. E o café é... Bem, o café é apenas café. Supostamente tem um gosto bom e dá energia. Mesmo que você peça as versões mais elaboradas, como baixo teor de gordura, sem espuma, late duplo grande, com leite semidesnatado, como eu faço. Ei, como não gostar disso? Conte pra gente nos comentários abaixo qual a sua escolha para cada uma dessas batalhas alimentares. A pele é o nosso órgão de maior tamanho e de crescimento mais rápido. Ela é forte, mas flexível. É uma barreira à prova d'água, mas respirável que nos mantém a salvo do mundo externo. A nossa pele se regenera, ajuda a regular a temperatura corporal e reduz a perda de água. Ela nos auxiliou no processo de evolução, desenvolvendo melanina, um pigmento natural que bloqueia a radiação UV prejudicial. Glândulas sudoríparas especiais ajudavam nossos ancestrais a regular sua temperatura, enquanto caminhavam longas distâncias em condições desfavoráveis. Nosso corpo tem entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas. Quanto mais ativo você é, mais suor elas produzem. Além disso, temos um mecanismo para reconhecer que é hora de baixar a temperatura, para que continuemos a praticar exercícios físicos. Respirar não é apenas mover o ar para dentro e para fora. A maneira como você faz isso é importante, porque pode literalmente afetar a forma do seu rosto. Se você respirar pelo nariz, terá maçãs do rosto bem definidas com o tempo. Também tornará seu rosto mais largo, porque sua língua exercerá força contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá um lugar para descansar, o que causará uma mudança na estrutura facial com o passar do tempo. Seu rosto pode ficar mais estreito, e suas maçãs do rosto não serão tão visíveis. Além disso, se você respira pela boca, provavelmente tende a inclinar mais a cabeça para trás. Dessa forma, aumenta o conteúdo crâniano na parte de trás do seu cérebro e muda diretamente toda a sua postura e a forma do pescoço e do rosto. A geração Y, ou pessoas nascidas entre 1981 e 1996, tende a esquecer mais das coisas do que as pessoas mais velhas. A principal causa desse esquecimento vem de níveis mais altos de estresse. Então, ei, relaxe. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito porque compartilha espaço com o coração. Os seres humanos não têm dentes tão grandes quanto um tubarão-tigre, e em nós, esses dentes também existem em menor quantidade. Mas uma pesquisa diz que, embora os tubarões tenham dentes revestidos com um esmalte muito resistente, eles não são mais fortes do que os nossos. Temos proteínas que colam nossos dentes para impedir que eles se quebrem por completo. Nós não os perdemos, ao contrário dos tubarões, cujos dentes não ficam presos às gengivas com uma raiz semelhante à nossa. Então, eles perdem aproximadamente um dente por semana. Já se perguntou por que você tem unhas nos dedos dos pés? As unhas são feitas de queratina. Essa é uma proteína que você pode encontrar em peles, garras, cascos e cabelos. Ao contrário das garras, nossas unhas são planas e largas. Elas protegem as pontas dos dedos dos pés e das mãos de ferimentos. Além disso, graças às unhas, temos um suporte rígido que nos ajuda a coletar e separar diferentes objetos. Seria difícil retirar um protetor da parte de trás de um adesivo ou pegar uma peça de quebra-cabeça sem as unhas. Macacos também usam os pés de maneira semelhante para tarefas delicadas. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram as unhas para agarrar firmemente os galhos, remover carrapatos e fazer outras coisas desse tipo. O corpo humano brilha no escuro, o que significa que somos levemente bioluminescentes. Mas essa luz é mil vezes mais fraca do que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, outros animais detectarão facilmente nossa luz fraca. Seus olhos são bem sensíveis. Você raramente tem a chance de testar a sensibilidade dos seus olhos devido a toda a luz que o rodeia. As células humanas são apenas 43% da contagem total de células em seu corpo. O resto são colônias de micróbios. Isso significa que você é feito principalmente de bactérias e fungos. Então, basicamente, você é a mistura do DNA dos micróbios intestinais e do seu próprio DNA. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas lítio, cobalto, ouro e urânio também fazem parte da composição. O mais raro de todos é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes ao dia, de forma parcialmente espontânea. Por exemplo, quando você está cansado, mas às vezes quando alguém boceja perto de você. Os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar. E seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência. Seus ossos são quatro vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo, mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de quatro meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar. Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborígmo. Cerca de um terço de todas as pessoas conseguem levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as duas sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as duas separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente, esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria. Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho. Abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65% a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua. E a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketyarimudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Para a MENS, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as duas de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Um grupo de músculos responsáveis por esse movimento é chamado de auricular, e na maioria das vezes não precisamos disso hoje. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a usar esses músculos. Só precisamos de tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de contorcer uma orelha em direção a uma fonte sonora, como fazem os cães e gatos. Os albinos têm pouco ou nenhuma melanina, que é o pigmento que colore os cabelos, pele e olhos. É uma condição rara. Nos Estados Unidos, apenas uma em cada 18 mil pessoas é albina. Mas o albinismo ocular é ainda mais raro. Os especialistas não sabem informar um número exato, mas acreditam que um em cada 50 mil indivíduos tem isso. Se uma pessoa tem albinismo ocular, apenas os olhos são afetados. A pele e os cabelos podem ser um pouco mais claros do que os de sua família, mas a diferença não é tão grande. A luz do sol faz de 17% a 35% das pessoas espirrarem. Esse fenômeno é chamado de espirro de reflexo fótico. No idioma grego, isso se chama espirro solar e acontece quando há uma falha no sistema nervoso. Quando isso ocorre, um dos nervos pode fazer um reflexo errado. E aí, além de as pupilas se contraírem, a luz solar também ativa as membranas do nariz. Ter cabelos loiros naturais na fase adulta é raro. Eles sempre escurecem com o passar dos anos. Quem é mais propício a continuar com suas madeixas claras são as pessoas que vivem no norte do planeta. O povo Bajal é um grupo de nômades das águas ao redor das Filipinas, Indonésia e Malásia. Graças a uma rara mutação de DNA, eles conseguem ficar debaixo d'água por até 13 minutos. Os Bajals têm baços evoluídos, que são muito maiores do que o normal. Essa característica lhes dá uma vantagem genética. Os nômades marinhos precisam disso para caçar peixes ou procurar coisas submersas que podem ser usadas em seus artesanatos. Existe uma mutação genética que resulta em ossos superdensos, quase impossíveis de serem quebrados. Eles são várias vezes mais fortes do que os de uma pessoa comum. A pele desses indivíduos também é menos propícia ao envelhecimento. Isso pode parecer legal, mas tem lá suas desvantagens. Quando esses ossos fortes crescem, geralmente colocam muita pressão sobre os nervos e o cérebro. Há três tipos de células-cones nos olhos das pessoas comuns, o que as ajuda a reconhecer as cores nos espectros azul, vermelho e verde. Graças a esses cones, a maioria consegue distinguir cerca de um milhão de tons diferentes. Mas quem tem em tetracromacia possui quatro cones nos olhos. Isso faz com que elas vejam mais de 100 milhões de tons diferentes. Embora essa anomalia visual seja rara, é muito mais comum em mulheres do que em homens. Por falar nisso, a maioria das pessoas com tetracromacia não tem ideia de que enxerga o mundo de forma mais colorida que os outros. Apenas pouco mais de 8% dos indivíduos têm redemoinhos anti-horários em suas cabeças. Tem gente com um só, outros possuem dois. São muito raros os casos com três, mas existem. Nem todos os especialistas concordam com essa teoria, mas alguns afirmam que existe uma conexão entre a mão dominante e a direção do redemoinho capilar. Quem é canhoto é cinco vezes mais propício a ter um redemoinho anti-horário do que quem é destro. Apenas uma a cinco pessoas em cada 10 mil tem pupila com formato diferente. Na maioria dos casos, ela parece um buraco de fechadura ou um olho de gato. Essa má formação no olho é chamada de coloboma da íris. Os cientistas acreditam que a origem disso seja genética. Os super degustadores são pessoas mais sensíveis a alguns sabores que outras. E tem mais papilas gustativas, que são aqueles carocinhos com formato de cogumelo que cobrem a língua. Elas são cobertas por receptores de gosto que informam para o seu cérebro o que você está comendo. Essa característica também torna os super degustadores mais sensíveis a certos tipos de comidas, por exemplo, muito doces, amargas ou salgadas. Também possuem mais receptores de dor em suas línguas. E é por isso que evitam alimentos apimentados. Os números variam mundo afora, mas no geral, de 25 a 30% da população é super degustadora. De 40 a 50% são degustadores médios. E de 25 a 30% não são degustadores. Ou seja, não detectam bem o sabor das coisas. Menos de 1% da população mundial possui uma condição rara chamada dextrocardia. Nela, o coração fica apontado para o lado direito do peito, não para o esquerdo. Em casos raros, quem sofre dessa condição tem também todos os órgãos internos, do lado oposto ao que deveriam estar. Apenas 1 a 5 pessoas em cada 10 mil possuem o que é chamado de ouvido absoluto, que é a capacidade de identificar e recriar tons musicais. Essa característica geralmente vem de família, e é mais comum naqueles que tiveram contato com a música antes de completarem 6 anos de idade. Os antigos gregos contavam histórias sobre criaturas místicas que cuspiam fogo, chamadas quimeras. Elas eram uma mistura assustadora de cabra, leão e cobra. Na vida real, as quimeras são pessoas com dois tipos diferentes de DNA. Os cientistas já registraram mais de 100 casos de quimerismo humano. A mutação genética DEC2 permite que as pessoas se sintam bem, mesmo dormindo poucas horas por noite. Elas não sentem cansaço e jamais cochilam durante o dia. E costumam acordar às 4 ou 5 da matina. Apenas 5% da humanidade tem essa característica. Os cientistas da Universidade da Califórnia também fizeram uma descoberta interessante. Eles afirmam que indivíduos com a mutação DEC2 desempenham certas tarefas em menos tempo que aqueles que dormem normalmente. A Síndrome do Pé de Morton é uma condição na qual o dedão do pé é menor do que o segundo dedo. Apenas 3 a 22% da população mundial tem os pés com esse formato. A escultura David e Michelangelo e a Estátua da Liberdade estão nesse time. Apenas 1,5% da população mundial apresenta uma prega palmar, que é aquela linha que atravessa a palma da sua mão. Os homens são mais propícios a ter uma dobra palmar única. Essa característica geralmente vem de família. Só 3% das pessoas do mundo inteiro tem linhas que formam a letra X nas duas mãos. Na maioria das culturas, essa característica é interpretada como sinal de personalidade forte. Uma em cada 500 pessoas tem um osso extra na costela, chamado cervical. Geralmente temos duas dúzias de ossos, 12 de cada lado do corpo, mas esses premiados podem ter 25 ou até 26. Essas costelas extras geralmente são mais encontradas em mulheres. Elas ficam na região cervical da coluna e crescem acima da clavícula. O tamanho pode diferir de pouco desenvolvidas a totalmente crescidas. Na maioria dos casos, as costelas cervicais não afetam o bem-estar da pessoa, a menos que cresçam muito. Aí podem causar desconforto. Não mais que 50 pessoas já tiveram o RH nulo, um tipo sanguíneo tão precioso que foi até apelidado de sangue dourado. Ele pode ser doado para quem tem tipos sanguíneos raros e não pode aceitar nenhum outro. O sangue dourado foi descoberto pela primeira vez em uma mulher aborígene australiana. Se você tem um buraquinho perto da cartilagem do ouvido, considere-se um ser humano especial. Ele está presente em apenas 5% da população mundial. Nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas nascem com este furinho. Na Ásia e em algumas partes da África, a porcentagem é um pouco maior, de 4% a 10%. Essa característica geralmente é hereditária e pode estar presente em uma ou nas duas orelhas. A distribuição é de 50 por 50. O furo pode atravessar a cartilagem ou ser só uma covinha, um amassado ou um caroço. Existe uma teoria que diz que esse furinho é atávico, ou seja, algum resquício de quando todos os seres vivos tinham guelras. Existe uma mutação genética que ajuda as pessoas a manter seus níveis de colesterol ruim extremamente baixos. Nesse caso, o gene instrui o corpo a produzir uma proteína que restringe a quantidade de colesterol no sangue. Infelizmente, apenas 2 a 3% das pessoas possuem esse superpoder. Cerca de 65% da população mundial tem impressões digitais com formato circular. Outros 30% possuem formato de espiral. E só 5% das pessoas apresentam impressões digitais com formato arqueado. Elas podem ser planas ou inclinadas. Cerca de 35% da população mundial não precisa se preocupar com a dor e o incômodo que o nascimento dos dentes do siso traz. Isso porque essas pessoas não terão os tais dentes. Mas cerca de 5 milhões não têm essa sorte e passam por uma cirurgia de retirada dos dentes do siso todos os anos. Há indivíduos com mais de uma fileira de cílios. Esse fenômeno é uma mutação genética chamada distiquíase. Quem possui isso tem um segundo grupo de cílios que cresce atrás do primeiro. Esses cílios grossos e exuberantes são lindos, mas podem causar desconforto. Alguns pelos podem começar a crescer na direção errada e em algum lugar onde uma glândula sebácea deveria estar. Isso pode causar irritação e lacrimejamento. Os especialistas têm certeza de que o povo tibetano sofreu mutações genéticas para conseguir viver em altas altitudes. Eles têm um gene que os ajuda a se adaptar rapidinho à queda de nível de oxigênio. Essa mutação evolucionária é uma das mais rápidas já registradas em pessoas. Ela levou meros 3 mil anos para se desenvolver. Ok, sim, é possível girar os olhos, mas não dá para fazer isso sem praticar. Eles têm 4 músculos maiores que os permitem se mexer para cima e para baixo, e de um lado para o outro. Há também mais 2 músculos que usamos sem saber. São eles que ajudam a virar ou girar seus olhos, que começam a fazer isso quando focamos em alguma coisa que está girando. Isso nos ajuda a ter uma imagem estável e a manter uma visão clara, como acontece com o autofoco de uma câmera. Quando você mexe sua cabeça de um lado para o outro e para cima e para baixo, seus olhos se movem para a direção contrária. O olho humano costuma trazer 3 cones, que nos permitem enxergar espectros de luz vermelhos, verdes e azuis. Juntos, eles nos dão a habilidade de enxergar milhões de cores diferentes. Os tetracromatas enxergam tons de roxo também, já que possuem 4 cones em seus olhos. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para testar quantas cores você consegue enxergar. Há 39 aqui. Se você tiver contado mais que isso, pode ser um tetracromata. Alguns animais, como os morcegos e golfinhos, conseguem enxergar usando a ecolocalização. Há também humanos que são capazes de fazer algo parecido, utilizando uma técnica chamada flash sonar. Eles usam os sons de estalos de língua para formar uma imagem 3D de uma área em suas mentes, permitindo que naveguem facilmente dentro dela. Quanto mais estalam a língua, mais flashes recebem sobre uma sala ou região, fazendo-os entender melhor o lugar. Ter um ouvido absoluto é algo muito raro. Menos de uma em cada 10 mil pessoas tem essa habilidade. Ela permite identificar notas musicais de todos os tipos. Uma das muitas vantagens desse talento é ouvir uma música e saber imediatamente qual é o tom dela. Ei, sem música a vida seria bem chata, não é mesmo? Quem tem distiquíase nasce com uma fileira a mais de cílios, que cresce na camada interna da pálpebra. Isso parece lindo para alguns, mas os cílios extras podem irritar o olho e causar problemas como sensibilidade à luz, pálpebras caídas, lacrimejamento e até inflamações. Há poucas formas de tratar dessa condição, como lentes de contato macias, lasers e crioterapia. O guru holandês de saúde Wim Hof afirma que suas técnicas de respiração, meditação e treinamento o ajudaram a adquirir todos os tipos de habilidades super-humanas. Ele treinou seu corpo para se adaptar a temperaturas extremas e até aprendeu a subir a temperatura do próprio corpo. O cara também consegue se adaptar mais rápido a mudanças de altitude e até afirma que seus métodos de treinamento, alimentação restrita e rotina de exercícios melhoraram seu sistema imunológico. Fomos feitos para dormir cerca de 7 a 8 horas todas as noites para funcionar bem no dia seguinte. Mas há alguns sortudos que só precisam de 6 horas ou menos de sono por noite. Isso é possível graças a uma anomalia genética e aparentemente não há nenhum efeito adverso em ter essa condição. Temos cerca de 10 mil papilas gustativas, mas algumas pessoas têm muito mais do que isso. São super degustadores. Graças à incrível capacidade delas de sentir gosto, coisas doces como laranjas, morangos e guloseimas parecem doces demais. E alimentos mais amargos como brócolis, repolho, espinafre, toranja e café são irresistíveis. Bem, obrigado de qualquer forma, mas vou continuar com o que como mesmo. A maioria das pessoas tem um total de 24 costelas. Ei, não é de comer, estou falando dentro do corpo humano. Mas há uma chance de você estar entre as poucas com 25. Cerca de uma em cada 200 pessoas possui uma costela cervical, localizada acima da primeira costela. Ela geralmente nem é notada, pois fica acima da clavícula e é muito fininha. Ei, já está na hora de comer? Bateu uma fome aqui? É bem provável que você tenha um umbigo fundo. Isso porque somente cerca de 10% da população mundial tem um umbigo pra fora. Ou seja, é bem raro. E isso não tem nada a ver com o jeito com que o cordão umbilical é cortado. O umbigo armazena um pouquinho de gordura debaixo da pele. E é isso que determina que tipo você terá. Então não jogue a culpa no médico. O seu tipo é definido pela genética. Se você já foi a lugares de grande altitude, deve saber o quão difícil é pro corpo humano lidar com isso. Até subir um morrinho pode ser uma missão árdua. Mas espere alguns dias e as coisas ficarão mais fáceis. Seus pulmões, glóbulos vermelhos e seu corpo como um todo se adaptarão mais rápido do que você imagina. Ou fazendo reter seu precioso oxigênio por mais tempo. Essa adaptação vai durar enquanto você estiver lá em cima. E seu corpo voltará ao normal depois de passar um bom tempo em uma altitude normal. Quando mergulhamos na água, isso faz nossa frequência cardíaca cair. E o consumo de oxigênio ficar lento. Recentemente, alguns praticantes de mergulho livre desafiaram os limites dos pulmões humanos, descendo a uma altura recorde de 214 metros. Um deles conseguiu prender a respiração por mais de 22 minutos debaixo d'água. Ainda não sabemos quais são os limites, mas as pessoas os estão colocando à prova. Quando uma pessoa tem memória fotográfica ou se lembra de detalhes de alguma coisa, dizemos que ela tem memória eidética. Isso é a capacidade de relembrar com detalhes de sons, imagens e outras coisas. Há quem possa até ouvir uma data qualquer do calendário, de anos atrás, e dizer exatamente que dia da semana foi e o que aconteceu. Infelizmente, não dá para ter uma memória eidética com a prática. É preciso nascer com ela. Uma vez, um atleta chamado Dean Karnazes correu 563 quilômetros sem parar e ficou três dias sem dormir. Ele ficou famoso por correr 50 maratonas em todos os 50 estados dos Estados Unidos, em 50 dias consecutivos. E terminou seu feito completando a Maratona de Nova York em apenas três horas. Tem gente com a incrível habilidade de se orientar sem usar uma bússola ou as estrelas. Essa capacidade especial de navegação tem sido relacionada à força dos sinais que são emitidos em uma parte do cérebro chamada córtex entorrinal. Coloque a parte de trás do seu pulso e antebraço sobre uma mesa. Depois, encoste as pontas dos dedos polegar e indicador na outra. Você viu um músculo se levantar no meio do seu antebraço? Se não tiver visto, não se preocupe. Ele é vestigial. Isso quer dizer que já não serve para mais nada. Trata-se de um músculo velho que usávamos para escalar e cerca de 10% da população nem o tem mais. Se você consegue mexer as orelhas, pode agradecer aos seus músculos auriculares que ficam do lado de fora delas. E mesmo se não conseguir mexê-las, os músculos continuam lá. Comparadas às dos outros mamíferos, nossas orelhas não conseguem se movimentar muito. Alguns mamíferos conseguem até girá-las totalmente para localizar sons. Não acredita? Observe seu cachorro ou gato. A terceira pálpebra de um cachorro pode ser um pouco assustadora da primeira vez que você a vê. Mas também temos isso, sabia? A diferença é que a nossa não consegue se mexer e cobre apenas uma minúscula parte do canto interno do nosso olho. Ela tinha uma função, mas hoje é praticamente inútil. Às vezes, chorar é tudo que você precisa. Sério, isso faz bem. Derramar lágrimas ao chorar ajuda a liberar hormônios de estresse. Isso também estimula a produção de endorfina, que é como uma aspirina natural que nosso corpo produz. Seu cérebro se reconstitui a cada dois meses. Seu fígado a cada seis semanas. Sua epiderme, ou pele, todo mês. Até o revestimento do seu estômago se renova dentro em dias. Se o seu corpo não fizesse isso, os ácidos estomacais não iriam digerir apenas a comida. Eles começariam a comer você. Credo, que horror! Os pulmões humanos contêm cerca de 2.400 quilômetros de vias aéreas e uma área total de superfície de cerca de 70 metros quadrados se fossem estendidos. Mas recomendo não fazer isso, ok? Seus pulmões funcionam 24 horas por dia, o mantendo vivo e respirando. Eles fazem de 12 a 15 respirações por minuto, ou um total de 17 mil por dia. Seu pulmão esquerdo é um pouco menor do que o direito, para abrir espaço para esse coraçãozinho que você tem. Após anos de uso, seus pés ficam mais fracos, trazendo a impressão de que estão ficando maiores. Sim, a arqueadura dele pode se achatar, o fazendo ficar mais largo e comprido. Isso não acontece com todo mundo, mas quem tem pés ou tornozelos inchados está mais propenso. Aos 70 ou 80 anos de idade, seu pé teria aumentado um número. O gosto é muito influenciado pela temperatura do que você está comendo ou bebendo. Por exemplo, o café quente parece ser menos amargo e ter um gosto muito melhor, pois o calor engana as papilas detectoras do sabor amargo. O mesmo se aplica ao café frio. Essa temperatura disfarça o amargor e deixa um gostinho melhor na boca. Café em temperatura ambiente não tem o mesmo cheiro nem um sabor agradável, pois o amargor fica mais intenso. Escovar os dentes com muita força e rapidez não faz bem algum. Isso desgasta o esmalte e os torna sensíveis a alimentos quentes e gelados. Os dentes não se regeneram, então é preciso cuidar bem deles. Assim, desacelere sua escovação e tire dois minutos para deixar suas presas bem limpinhas. Ah, e não se esqueça de passar o fio dental. Como se chama quem consegue escrever igualmente bem com as duas mãos? Como se faz para colocar a própria língua dentro do nariz pelo lado de dentro da boca? E por que alguém iria querer fazer isso? Assista ao resto do vídeo para ver se você também tem algum superpoder. Cerca de um terço de todas as pessoas consegue levantar uma das sobrancelhas. Isso é uma ótima forma de enviar um sinal brincalhão para alguém enquanto se está contando uma piada. Mas a capacidade de erguer as duas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre esses sortudos, é porque ainda não consegue controlar e mexer esses músculos. Mas essa habilidade pode ser adquirida. Fique de frente para um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e levante e abaixe a outra. Depois, faça o mesmo do outro lado. Com isso, você aprenderá a mexê-las separadamente. Consegue sentar no chão e voltar a ficar em pé sem usar as mãos ou joelhos? Esse simples desafio é chamado de teste de sentar-levantar. Que nome criativo, não? Embora os cientistas ainda estejam avaliando se isso revela mesmo alguma coisa sobre a sua saúde, dá para usá-lo para checar se os seus músculos e coração estão fortes. Se não conseguir sair do chão sem usar as mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia. Estique o braço e coloque um anel em cima da junção entre o braço e o antebraço. Depois, gire a palma da mão. Se o anel não cair, você tem uma habilidade rara. Dizem que só 2% das pessoas do mundo todo conseguem fazer isso. Mas há controvérsias. Se você é capaz de lamber o cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, parabéns! Também faz parte de uma minoria, mas há quem traga a flexibilidade a outro nível. Esse dom é chamado de hipermobilidade, que permite que poucos indivíduos girem o corpo em posições estranhas, como se fosse uma cobra. Colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte com as costas e mais um monte de contorcionismos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois indivíduos assim têm uma medula maior. Essa região do cérebro é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e só 10% canhotas. Mas tem também uma pequena porcentagem delas que consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. As naturalmente ambidestras correspondem a 1% da população mundial, o que dá cerca de 70 milhões de indivíduos. Quer checar se você é um deles? Então tente escrever a mesma frase com as duas mãos. Ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita, depois com a esquerda. Se não houver diferença entre as frases e desenhos, parabéns! Por falar nisso, exercícios como esse são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, seja você canhoto ou destro. A escrita espelhada é outra ótima maneira de despertar os seus neurônios. Acorda! Acorda! Leonardo da Vinci costumava escrever seus pensamentos da direita para a esquerda em um diário. A finalidade verdadeira desse jeito estranho de escrever ainda é desconhecida, mas há quem sugira que ele estava só tentando evitar as manchas de tinta, já que era canhoto. Escrever de forma espelhada não é uma tarefa fácil para a maioria da população. Geralmente, dependemos das previsões do tempo para sabermos que roupa usar para não pegar um resfriado. Mas nem todo mundo. Há alguns sortudos que aprenderam a manter seus corpos aquecidos até nos frios mais congelantes. Esses heróis destemidos são capazes de caminhar sobre o gelo usando apenas roupas de banho. E sem sentir desconforto algum, eles podem andar descalços sobre a neve e até nadar em algum rio gelado. Geralmente não nascem com esse talento, mas treinam o corpo por anos a fio até se acostumarem com o frio extremo. Claro, não fazem isso só para aparecerem descolados, nem por prazer. Os benefícios que esse procedimento traz para a saúde incluem melhor circulação sanguínea, aumento da concentração e uma sensação de bem-estar. Eu não aguento nem tomar banho frio! Imagina andar descalço na neve! Ok, estique o braço com o dorso da mão virado para você. Junte todos os dedos menos o polegar. Agora una o indicador com o do meio e o anelar com o mínimo. E os mova para direções diferentes. Conseguiu? Então você certamente pode ser um ótimo musicista, pois os nervos das suas palmas são bem desenvolvidos. Você é capaz de fazer cócegas em si mesmo? É normal não sentir nada, só quando outra pessoa é que faz. Isso acontece porque a região cerebral chamada cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por suas ações. Então, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, pedindo para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros conseguem sentir cócegas com o próprio contato. Se você não é um deles, tocar em alguma textura que o seu cérebro ainda não reconhece, ou usar um massageador para couro cabeludo, pode ajudar a exercitar os nervos e trazer relaxamento. Pegue uma folha de papel e uma caneta e sente-se sobre uma cadeira. Estique uma perna e gire o pé em sentido horário. Tente desenhar o número 6 no papel ou no ar enquanto gira o pé. Essa tarefa é muito difícil, pois a região esquerda do seu cérebro não suporta duas rotações contrárias ao mesmo tempo. É por isso que o cérebro tenta trazer todos os movimentos para a mesma direção. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso na primeira tentativa. Você também pode tentar escrever outros números para ver no que dá. Parece que o pé só não tem problema com o zero. Quer checar se o seu sistema vestibular está funcionando direitinho? Então experimente o seguinte truque. Apoie o corpo em uma perna só e feche os olhos. A maioria dos que fazem isso perde o equilíbrio, pelo menos durante a primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem manter o equilíbrio em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão. Então é por isso que se equilibrar é bem mais fácil em silêncio e quando os olhos estão abertos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer sabores diferentes e se comunicar umas com as outras. Mas esse órgão é também uma ótima ferramenta para um monte de truques. Cerca de 10% dos humanos conseguem encostar a ponta da língua na ponta do nariz. Até agora, o recorde mundial de língua mais comprida pertence a Nick Stolberg, dos Estados Unidos. A dele mede 10,1 centímetros, de acordo com o Guinness Book. Há também outro concorrente cujo nome está no livro indiano dos recordes. A língua do cara tem 27 centímetros. Uau! Imagine só o que ele consegue fazer com o sorvete de cone. Normalmente, o tamanho desse órgão nos homens é de aproximadamente 8,5 centímetros e a das mulheres é de 8 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer esse truque do nariz com tanta facilidade. Dar nó no caule de uma cereja é um desafio comum em festas. Mas poucos são capazes de fazer isso rápido e do jeito certo. A Ogliniek criou um recorde mundial em junho de 2014, quando deu 14 nós no caule de uma cereja em um minuto, usando apenas a língua. Uau! Se quiser bater esse recorde, é só praticar com paciência e escolher caules maiores, com cerca de 4 centímetros de comprimento. Há muitos tutoriais sobre esse assunto na internet. Fique em pé, de frente para um espelho, abra a boca e tente arquear as laterais da sua língua, formando um U. Entre 65 e 81% das pessoas já nascem com essa habilidade, a maioria mulheres. Há quem acredite que isso é uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que é possível fazer essa proeza com bastante prática. Queixar e mudra é um termo de yoga que significa curvar a ponta da língua para dentro da boca. O ideal é que ela alcance acima do palato mole e descanse no começo da cavidade nasal. Esse asana auxilia a refrescar a mente e o corpo e a controlar a sede, a fome e a ansiedade. Dizem que também ajuda a se tornar um sonhador lúcido, caso se adquira o hábito de adormecer, fazendo o queixar e mudra todas as noites. Mas a maioria dos iniciantes em yoga leva meses e até anos para alcançar a cavidade nasal. E se você foi capaz de fazer rapidinho, é um sortudo. Consegue abanar as orelhas intencionalmente? Parabéns! Cerca de 22% da população do mundo tem essa capacidade. Agora, mexer as duas ao mesmo tempo é para poucos, 18%. Isso costumava ser uma mão com açúcar para os nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles podiam fazer muitos movimentos com as orelhas. O grupo muscular responsável por isso é chamado de auricular. E nós, praticamente, não precisamos dele hoje em dia. Mas há quem afirme que todo mundo pode aprender a mexer as orelhas. Basta tempo e prática. Infelizmente, ainda não adquirimos o hábito sofisticado de virar a orelha para a direção do som, como os cães e gatos fazem.